Sarava Yansã! Sarava Yansã! Eu demorei Yansã pra ver o mar Eu demorei Yansã pra ver o mar O caminho foi bem longo pra chegar à beira mar O caminho foi bem longo pra chegar à beira mar Agora vejo Yansã o meu lugar Agora vejo Yansã o meu lugar Eu dedico uma vida de amor aos orixás Eu dedico uma vida de amor aos orixás Eu demorei Yansã pra ver o mar Eu demorei Yansã pra ver o mar O caminho foi bem longo pra chegar à beira mar O caminho foi bem longo pra chegar à beira mar Agora vejo Yansã o meu lugar Agora vejo Yansã o meu lugar O caminho foi bem longo pra chegar à beira mar Agora vejo Yansã o meu lugar Agora vejo Yansã o meu lugar Eu dedico uma vida de amor aos orixás Eu dedico uma vida de amor aos orixás Sarapai Yansã Sarapai Yansã O caminho foi bem longo pra chegar à beira mar O caminho foi bem longo pra chegar à beira mar